E aí, gurizada, aqui é o Speed, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra conversar com vocês sobre Forza Motorsport 6 Apex, é um Forza 6 pra PC galera, foi anunciado, é, mas calma, não te empolga tanto assim, vamos falar sobre isso, então, fica ligado, eu falo vamos falar sobre isso galera, porque o Spitão vai falar daqui, vocês devem estar vendo um trailer, imagens aí, eu vou dizer minha opinião, vou dizer o que tem no site sobre esse jogo, vou dar minha opinião aqui e vocês sigam nos comentários dizendo o que vocês acham. Galera, você sabe que recentemente eu comprei um volante novo pra Xbox One e PC, especificamente no Xbox One pra trazer Forza, e me disseram o Spitão, Forza vai sair no PC, Spitão, tu comprou um volante e não precisava, agora vai sair no PC. Pois, pois, certo galera, tá anunciado, ontem, dia 1º de março, foi anunciado, tá no site do Forza, link, como eu disse, tá na descrição, o Forza Motorsport 6 Apex, vai vir na primavera dos Estados Unidos, que compreende de 21 de março, agora no final do mês, de 21 de março a 20 de junho, vai vir nesse meio termo aí, só falam isso, primavera dos Estados Unidos, que é o nosso outono aqui. Vai vir pra usuários do Windows 10, na loja, né, eles querem dar uma bombada na loja do Windows 10, e ele vai ser gratuito. Spitão, tu tá me dizendo que tem um Forza 6 pra PC, e gratuito, velho, e tu falou que não é pra me empolgar. Galera, não é pra tu te empolgar, pelo que a gente consegue ler aqui. Eles dizem que o Forza Motorsport 6 Apex, vocês podem ler também, galera, o link tá aí na descrição, tá, eu não tô inventando nada. Eu vou ler e vou dizer minhas opiniões, tá. O Forza Motorsport 6 Apex é um convite pra que os usuários de Windows 10, né, no PC, se junte a milhões de pilotos do Forza, né, outras pessoas que já têm Forza ao redor do mundo, jogando corridas, né, corridas fantásticas ao redor do mundo, modos de jogo viciante, gráficos alucinantes, né. Então, e fala também que a moral do Forza 6 Apex, olha só isso, é demonstrar o quão poderosa é a Engine gráfica, ou Engine gráfica, tem gente que fala Engine, tem gente que fala Engine, a Forza Tech, quão poderosa a Forza Tech é rodando no DirectX 12 com resolução até 4K. Então me parece realmente uma forma da Microsoft fazer o Forza rodar no DirectX 12 em até 4K e mostrar todo o poderio gráfico do Forza no PC. me parece uma bala com um papel em volta, galera, tá. Você sabe que o Forza é uma das maiores franquias da Microsoft, um dos carros-chefes de venda do Xbox One, né, tem Halo, o que mais? Tem Gears of War e tem Forza, galera, tanto prova que tem um bundle, né, um kit do Xbox One, né, de 1TB, todo azul, com controle do Forza, é fantástico, eu já experimentei, o controle é muito bom. Então, eles vendem Xbox One com a franquia Forza. Será que eles vão lançar no PC? Ou eles vão dar o gostinho pro usuário do PC, né, jogar um pouco e dizer, meu Deus, eu quero esse jogo, eu vou lá comprar um Xbox One. Espitão, calma, Espitão, você tá falando antes do tempo, lê mais, o que que vai ter? Galera, vão ser 12 eventos, vai ser um tal de Showcase Tour. 12 eventos vai ser o modo carreira, ou seja, só 12 eventos, vai ser como aqueles eventos de exibição, por assim dizer, né. O que mais? Carros, vão ser 63 carros. Galera, Forza, eu não quero mentir pra vocês, eu vou jogar baixo, mas Forza deve ter uns 450 carros. Vão ser 63 carros, tá. Aí, claro, aqui fala sobre alguns carros, que é pra galera ficar mais louco, né. O Audi Team, Just E-Tron, o Ford GT 2017, que é o garoto propaganda, né, do Forza 6. Muscle Cars, clássicos Muscle Cars, como o Pontiac Firebird Trans Am, esse é Show, né. E é isso aí, falando um pouco sobre os carros, que são esses carros que demonstram o DNA do Forza. Vamos lá, galera, 63 carros, só 12 eventos, 63 carros, parece muito, mas no universo do Forza, é pouco. E serão 20 pistas, 20 pistas, só que serão só 6 localizações. Você sabe que, às vezes, a mesma localização tem mais que uma pista. Por exemplo, o Silverstone tem de dia, de noite, na chuva e de tardezinha, sei lá. Então vão ser 6 lugares, 20 pistas. Os lugares vão ser Brands Hatch, Spa Francochamp, Rio de Janeiro, Sebring, Top Gear e Asmarina. Falta coisa pra caramba, né, galera. Tem Monza, meu, tem Monza, tem Alpes-Bernesses, tem República Tcheca, Road Atlanta, Road América, Indianápolis, qual é o outro? Daytona, Laguna Seca, a preferida do espitão, não vai estar lá. Tá? Então, galera, a minha opinião, tá? Já pra o vídeo não ficar muito longo, eu queria passar pra vocês a notícia, queria dizer pra vocês que eu estou ciente. Sim, vai sair um Forza 6 pro PC. Será que vai ser compatível com o volante? Tu tá querendo comprar o Xbox One pra jogar Forza? Quer esperar um pouco pra ver como é que vai ser no PC? Galera, eu acho, a minha opinião, digam a de vocês nos comentários, é que é uma demo, é uma demo de Forza 6, até pra mostrar todo o poderio da Forza Tech no DirectX 12 e com o Windows 10, e claro, pra bombar a loja do Windows 10, e pra deixar o gostinho na boca dos usuários de Windows 10, a querer jogar o Forza completo, a experiência completa, todos os eventos de exibição, todos os... um modo carreira, com todos os carros, com todas as pistas, com um controle do Xbox One, ou com um volante. Eu não sei se o jogo vai ser compatível com o volante, não fala isso, mas vai vir sim, o espitão tá ciente, mas, na minha opinião, vai ser uma bala com um papelzinho em volta, vai ser pra deixar um gostinho, vai ser realmente uma demo. O que vocês acham? Vocês estão ansiosos? Eu até torço que venha pro PC, eu não sou aquele cara assim, ah, eu tenho o Xbox One, só eu posso jogar, né? Por isso que eu tenho o Xbox One, graças a Deus, e é o trabalho no canal, eu tenho o Xbox One, eu tenho o Play 4, eu tenho o PC, eu posso pegar os jogos nas plataformas, eu não sou daquele que, ah, não tinha que fugir. Se é pra vir no PC, que venha, que todo mundo seja feliz, mas a minha opinião é que é uma demo pra mostrar todo o poderio gráfico, mas não vai sair muito disso daí, não, eu acho que Forza completo não vem pra PC. Mas o espitão tá ligado? Essa é a minha ideia, e quero saber nos comentários o que vocês acham sobre isso. Falou? Era isso? Se tu gostou do vídeo, deixa teu joinha aí, se tu curtiu bastante, adiciona os favoritos também. Sexta-feira é dia de Forza 6 de volante! Show de bola! Gurizada, era isso, muito obrigado por ter assistido, e um forte abraço! Olha isso! Vamos lá.